Olá a todos, nesse vídeo eu irei estar ensinando como vocês podem conectar o AWS RDS, o serviço da AWS chamado de RDS, o Relational Database Service, utilizando o banco de dados MySQL aqui no MySQL Workbench um dos mais conhecidos clients para você criar e aí desenvolver suas queries para MySQL, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam é acessar o seu console da AWS e vocês vão buscar no RDS, ok? Então vocês selecionem o RDS e vamos para as próximas etapas Chegando aqui no RDS, vocês vão aqui em Create Database, ok? Em Create Database, a primeira opção é chamada de Standard Create Selecionei MySQL, no caso eu vou utilizar aqui a última versão da 8 Aqui em Templates, eu recomendo muito, dependendo do tipo de aplicação para vocês forem para testes principalmente o FreeTour, que tem aqui experiências gratuitas e vocês basicamente não pagam nada Aqui é o nome do database de vocês, então database, por exemplo, ismail nascimento Aqui vai ser o nome do username de vocês, com também um password Eu vou deixar aqui, admin, underline, ismail nascimento E aí vocês podem ou auto gerar um password ou vocês mesmos colocarem um password de vocês Que seria, acredito eu, uma das formas recomendadas para lembrar do password Aqui, a questão do DB instance size Como vocês colocaram em FreeTier, geralmente ele vai liberar somente esse aqui Que é o que é baixamente otimizado e o custo é muito baixo Mas caso vocês optem por produção ou mesmo testes Ele vai liberar aqui outras instâncias melhores para vocês Então depende muito do que vocês estão buscando nesse momento Aqui em Storage, tem aquela questão de configuração de SSD Do IOPS, que é entradas e saídas por segundo E algumas outras informações que nesse momento, nesse vídeo, não é tão necessário estarmos sabendo Aqui em Conectividade, é algo muito importante Porque para vocês conectarem ao MySQL Workbench Vocês devem prestar atenção nisso Então aqui não está tão claro as configurações principais Esse Virtual Private Cloud é onde a sua instância vai conseguir transitar a rede dela Então vocês vêm aqui em Additional Connected Configuration Aqui vocês vão marcar para estar acessível Então marquem para que está acessível E o restante das configurações vocês deixam padrão Caso você queira modificar a porta padrão do seu database Você pode modificar aqui Mas se for para testes, eu recomendo deixar a porta padrão Basicamente para quase todos os bancos de dados Aqui praticamente finalizamos Finalizamos, podemos criar o nosso database Aqui ele pediu para ser um menor Então vou colocar aqui o meu nascimento Então aqui ele vai começar a criar o nosso database E vocês podem ver que ele está fazendo aqui uma criação do nosso database Eu vou pausar o vídeo E quando ele terminar de instanciar De criar uma nova instância do nosso database Eu retorno aqui para o vídeo Voltei aqui O banco de dados está completamente agora acessível O que eu vou fazer aqui é acessar o meu banco de dados E o que você precisa pegar algumas informações que tem aqui Para colocar no Workbench Então vamos para o Workbench Vou clicar aqui no sinal de mais No plus E vou colocar aí o nome da minha conexão Vai ser RDS Mais SQL Aqui no Hostname Seria no caso esse Endpoint Que a AWS fornece para você Ok Então você pode colocar aqui Agora a porta Veio aqui a 3302 E o Username Foi o Username que você escolheu Então no caso Lá eu tinha colocado Ismael Nascimento Aqui em Store and Vault Você coloca aí o seu password Que você colocou para o seu username E aí você pode falar assim Ah, agora vai dar certo Então você clica em Test Connection E espera para ver se deu tudo certo Nesse caso Deu tudo certo, ok? Mais uma dica muito importante Caso não dê certo Caso dê falha Você vai verificar o seguinte Se aqui está Public Accessibility Se está Sim Ok Yes Caso não esteja Ou caso esteja no caso Você vai clicar aqui em Default Em VPC Security Groups Você vai clicar aqui em Default Vai ser redirecionado para a página do S2 Management Console Ok Para a parte de segurança De grupos de segurança Você vai aqui Selecionar o que estava selecionado Você vai aqui em Inbound E aqui Você vai clicar em Edit Caso não tenha Né Essa configuração aqui Geralmente Né Se você não mexeu Nunca mexeu Aqui nessa parte Vai estar somente O seguinte Vai estar somente Isso aqui, ok? Dando somente isso aqui Se você for testar aqui Sua conexão Vai dar erro Ele não vai deixar você Fazer a conexão Com o seu banco de dados Vocês podem ver aqui Que está carregando E após esse carregamento Ele vai acusar Que algo Estar errado Algo não funcionou Ok Então Vocês vão poder ver A mensagem de erro Que vai aparecer Por que? Porque Lá nos grupos de segurança Não está Acessível para todo mundo Vocês viram que carregou Nem apareceu o erro Dessa vez, ok? Se eu vir aqui em OK Ele vai criar aqui pra mim Eu vou clicar Para entrar Ele vai fazer Todo esse carregamento Eu quero mostrar Isso aqui pra vocês Por que? Porque ele não mostrou erro Lá no teste de conexão Muitas vezes O Workbench Realmente acontece isso Ok Mas Quando eu realmente Vou tentar entrar Aqui na minha conexão Que eu criei Ele vai acusar De erro, ok? E aí, ó Como vocês podem ver Acusou de erro Feito isso Vocês vão realmente Precisar aqui Clicar No grupo de segurança Que estava lá Selecionado No seu database Você vai clicar aqui Em Edit Vai clicar em Add Roll Aqui você vai colocar Wall Wall Traffic E aí você vai colocar Aqui em Anywhere Ou seja Em qualquer lugar Vão poder acessar Essa minha conexão Do banco de dados Vou clicar em Save Vocês vão ver aqui novamente Que eu vou clicar Na minha conexão Ele vai demorar Um pouco menos Porque dessa vez A minha conexão Está para qualquer pessoa Entrar no meu banco de dados Ok Então Essa aqui é uma dica Muito importante Mesmo que O seu banco de dados Lá Esteja acessível Para o público Certo? Então Eu estou voltando aqui Para relembrar vocês Novamente Que mesmo que Vocês colocarem aqui A questão de segurança Para ser acessível Ao público Vocês tem que verificar O VPS O grupo de VPS De segurança de vocês Para ver se está acessível Em qualquer lugar Ah Ismail Mas eu não quero Que esteja acessível Para qualquer pessoa Quero que esteja acessível Para alguns IPs apenas Então Vocês podem vir aqui Em Inbound Novamente Clicar em Edit Vocês podem adicionar Vocês podem tirar No caso Essa regra Para qualquer pessoa Acessar Ok E aí vocês podem Fazer o seguinte Tem aqui Algum Algumas regras Já baseadas Mas vocês podem Fazer em Wall Traffic Em vez de ser Custom Vocês podem ser Para uma IP Ou seja Só para Esse computador Conseguir acessar Ou vocês podem Colocar aí Um IP Customizado Né Ou um outro Grupo de segurança Fica mais Personalizado Um pouco mais seguro Mas se apenas Para teste Vocês realmente Podem colocar aí Qualquer Lugar Acessar O grupo De vocês O banco de dados De vocês Ok Então eu fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado E até A próxima Fui E aí Obrigado.